A Comissão da Função Pública apresentou o relatório anual de 2022 ao Parlamento Nacional. O presidente da Comissão da Função Pública, Faustino Cardoso, apresentou esta terça-feira o relatório anual do período de 2022 ao órgão legislativo. Faustino Cardoso relatou que o governo alocou à CFP mais de 2 milhões de dólares americanos do OG de 2022. A Comissão da Função Pública conseguiu executar mais de 80% do Orçamento Geral do Estado para 2022. Foi executado mais de 50%, o equivalente a mais de 1 milhão de dólares do vencimento, para financiar em 36 funcionários e asentes de administração pública em todo o território. Enquanto 42,2%, o equivalente a mais de 1 milhão para bens e serviços. A deputada da bancária do Senado, Fernando Lai, questionou também o incumprimento das regras na implementação do regime geral e especial. Entretanto, o deputado da bancária da Fraterlin, David Dias Mandati, pede à Comissão da Função Pública que tome atenção à avaliação do desempenho dos funcionários. João Aníbal e Agostinho Neno, na reportagem. Acomissão de Agostinho Neno, na reportagem.